E aqui estamos com mais um episódio da nossa série de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio aqui de volta pro canal com o nosso belíssimo Dodge Viper, né? O SRT-10 V10 8.3, que não é 8.5. Eu me enganei, tá? No último vídeo. Eu sempre tento passar a informação correta pra vocês aqui nos vídeos e quando eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam porque faz muita diferença, é muito importante. Pra eu sempre estar passando pra vocês a informação certinha, sem erros. Então obrigado a esse inscrito por ter comentado e me corrigido. Eu vejo correções nos comentários como algo muito bom pra mim, pro canal, pro comentário, pro conteúdo e tudo mais. Então é isso aí, gente. Fiz algumas atualizações do nosso Dodge Viper desde o último vídeo. Refiz as faixas, tá bom? Elas estavam erradas, muito finas. Eu peguei uma foto da internet das faixas originais e eu usei ele como base às entradas de ar do capô e tudo mais. Deixei elas perfeitas, alinhadas, idênticas ao do carro original. Também coloquei mais uns adesivos na lateral, tá? Coloquei o número 7 ali, né? Que é o meu número da sorte. E também troquei a cor das rodas. Coloquei vários patrocinadores, né? Weds Sport, Hancock Pneus, né? Motorsport também, né? Hancock Motorsport, Brembo, AEM. Também coloquei um adesivo da GT.net, que é um site que transmite motorsport, corridas, drift, não sei o quê. Nem sei se existe hoje em dia, mas enfim. O adesivo que eu achei da hora, coloquei só pelo meme, né? Ficou bem interessante. Não tem muito o que inventar no Viper, né, mano? Se ele é um carro bem americanizado, bem, assim, agressivo. Não tem muito o que inventar no design dele. Então eu deixei ele bem de corrida mesmo. Corrida de rua, no caso, né? Mas é isso aí. Sem mais enrolação, bora levar ele para as ruas do Japão. Para continuar progredindo aqui no modo carreira. É isso aí. Beleza, de volta às ruas de Tóquio, né? As ruas de Tóquio. Tóquio. E é isso aí. Vamos dar um rolezão de Viper aqui. Porque, assim, gente, eu estava jogando um pouquinho em off para testar umas coisinhas, né? Porque no último episódio eu estava dando umas travadas, uns stutters no gameplay. E eu acho que eu consortei. Eu acho, não tenho certeza. Estou gravando agora, então, se der tudo certo é porque deu tudo certo, né? E eu também, em off, meio que sem querer, fiz mais uma corrida roll-up, tá bom? Eu acabei encontrando um maluco no Mazda Speed 6. Eu desafiei ele. E depois eu fui ver que ele era um piloto novo, né? Mas não mudou nada demais, cara. A corrida durou segundos. Eu sumi na frente dele. E, meu Deus, eu segurei o freio de mão sem querer. Eu estava apertando o A para acelerar, cara. Estou acostumado a dirigir no GTA IV de PS2. Que você usa o A ou o X, no caso, né? Para acelerar. Só que aqui eu estou usando os gatilhos. E, mano, eu queria muito agradecer o feedback do último vídeo de GTA IV de PS2. Que eu fico postando só pelo meme, cara. Mas, assim, eu vi que o pessoal comentou. O pessoal gostou. Teve uma quantidade de views. Até que interessante. O engajamento do vídeo está muito bom. O que, para mim, é muito bom, cara. Fico muito feliz mesmo. E eu pretendo continuar mantendo uma frequência de vídeos diferenciados no canal. Para dar uma variada sempre bom, né? Temos o I1 aqui. O I1, ele é novo? Ele é... Eu não lembro, cara. I1 num... Subarão? Num blob? Vamos, então, lá, I1. Será que ele é piloto novo? Eu não lembro. Nem vou usar nitro, porque não precisa. I1. Ai, meu Deus. Eu quase bati. Meu Deus. Eu fui... Eu leio o que estava escrito na tela. E eu quase bati. Deixa eu ver aqui. Qual é que é a do I1? Não, o I1 não era novo. Ele era velho. Bora tentar mais uma vez, gente. Bora tentar achar um oponente aqui novo. Só mais uma vez. Se eu não encontrar, eu volto para o hotspot lá de... De Rainbow Bridge. E vou enfrentar o Team Furious, né? Agora sim, dá para dizer que é Veloz Furiosa, né? Vou enfrentar o Briar. Nesse episódio aqui, eu acho que eu vou enfrentar o Briar. Eu tenho essa suposição. E como o Viper é bom, hein, cara? O Viper é muito bom, velho. Isso é louco. A estabilidade desse carro aqui é maravilhosa. Não tenho do que reclamar. A pena é que ele é um pouco manco de final, né? Eu acho que ele é manco porque ele pesa muito, né, cara? Querendo ou não, ele ainda pesa 3.000 libras. Que é quase o quê? 1.500 quilos? 1.600 quilos? Alguma coisa assim. Ele pesa muito, mano. Então eu não consigo alcançar altas velocidades. Fora que eu tenho o Cero Folly também, que não ajuda, né? Velocidade máxima e tudo mais. Cadê o maluquinho? Apareceu alguém novo aí que eu vi. Cadê esse cara? Será que ele spawnou atrás de mim? Não, tá ali na frente. Qual que é o nome dele? Daiki? Daiki? Daiki, na verdade. Ah, esse cara eu já corri com ele antes, cara. É o Mazda Speed 6, não é? É isso aí. Eu já corri com esse cara antes, mano. Ah, que merda, hein, jogo. Pô, eu queria um cara novo pra correr comigo, mas não tem. Ah, sem graça, sem graça. Tá vendo como ele amarra o carro em alto giro na sexta marcha? O carro nem consegue alcançar o giro máximo dele. Meu Deus, eu perdi o controle. Eu me distraí, gente. Desculpa. Mas vocês viram que na sexta marcha, por algum motivo ele não consegue alcançar o giro máximo dele, cara. É bizarro isso. É realmente o jogo capando o carro, né? O carro fica meio capado. Por exemplo aqui, ó, gente. Decida, ó. Decida, hein? Olha isso. Ele não passa de 4.000 giros, cara. 4.100. Esse motor, ele gira 6.000 RPM. Só que por algum motivo na sexta marcha, mesmo na descida, o carro literalmente caindo, ele não ultrapassa os 4.000 giros. 4.100, 4.200, às vezes. O jogo deixa o carro muito capado, eu acho. Tetsuo. Ah, esse cara eu já corri com ele antes, tenho certeza. É um S13? É isso aí. Vou dar farol pra ele aqui. Vai ser o último, gente, eu prometo. Eu tô achando que eu vou ter que fazer em off, cara, esses eventos aqui. Porque é muito memes, mano. Beleza, então. Ganhamos uma graninha aí. Beleza. De volta aqui é o Rainbow Bridge. Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Parece que fazem anos que eu não venho aqui. Tá, temos o Wolf, né? O The Wolf, entre aspas, The Wolf. Aí temos o Toshi. Aí o Ray. E o Brian O'Connor. Que tá errado, cara. Realmente os caras erraram na hora de escrever o nome do Brian. É Brian O'Connor. Só que por algum motivo aqui colocaram O'Connor. O'Connor também é um sobrenome. Só que o sobrenome do Brian no filme é O'Connor. Enfim. Podia ser Brian Urspilner também. Tá. Mas eu não vou correr com o Brian por enquanto. Por enquanto, tá bom? Vamos aqui correr com o The Wolf. Que é The Wolf, entre aspas. O lobo, entre aspas. Tem um Corvette C6. 6 mil dólares. Uma Top Speed Battle. Que eu acho que ele vai tomar pau. Acho que ele não tem chance. Mas beleza. Vamos ver qual é que é da história do maluco aqui. Tem muita coisa? Não, até que tem pouca coisa. Ei, Gaijin Racer. The Wolf gained his nickname by eating, quote unquote, tuner cars with his imported Corvette. While his C6 is known to be unmodified, it is still a formidable presence on a one gun. The Wolf has taken criticism from rivals and purists for keeping the standard hydramatic 4-speed automatic transmission. But his track record speaks unapologetically for itself. Puta merda, hein? Que descriçãozinha chata de ler, velho. Resumo da ópera. O maluco é um gaijin. Ele é um americano. Que ganhou o apelido de Olobo. Eu chamo ele de Olobo porque ele, entre aspas, come todos os seus rivais em carros tuner. Ele é o comedor de tuner, basicamente. Aparentemente, o Corvette C6 dele, ele anda muito, né? Mesmo estando 100% original. Segundo o próprio jogo, o C6 dele é original, tá? Inclusive, não só ele é original, como ele tem o câmbio automático de 4 marchas, o hydramatic. Meu Deus do céu, como é que esse cara ganha de alguém, de algum tuner, de algum carro tuner, no Japão, com um carro original e automático? Eu sei que é um Corvette, é V8 e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, esse carro é meio manco, hein? Esse carro é meio manco, automático, com V8 pequeno, não é um Z06. Enfim. Mas mesmo assim, mesmo tendo um carro meio manco, dizem que ele corre muito e que o track record dele, né? E que o histórico de vitórias dele é muito bom. E fala por si próprio, é basicamente isso. E realmente, cara, olhando assim, parece que o carro tá basicamente original. Só a pintura que eu acho que ele trocou e o neon, que obviamente não tem, né? De fábrica, mas a roda é original e tudo mais. Enfim, chega de enrolação. Nossa, que rolê pra ler a descrição desse cara aqui, velho. É pouca coisa, mas é muita palavra, nada a ver, junta. Enfim, whatever. Sem mais enrolação, bora lá. Bora lá. Vou pegar leve com ele, mano. O carro dele é original, tem câmbio automático. Que triste, hein? Oh, mas ele tem nitro, hein? Oh, que história é essa aí, lobo? O lobão aí tá dizendo que é original, mas ele tem nitro. Ah, agora tá explicado. Ah, agora tá explicado. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara tem nitro e ainda tem um câmbio automático original. Ah, não vem me enganar não, queridão. Não vem me enganar não, cê é louco. Não é à toa que ele ganha de todo mundo, cara. Ele tem nitro. Só por isso que ele ganha, porque o carro dele é manco. Ó, eu tô tirando o pé aqui, ó. E eu vou passar ele de boa. Tchau. Viper, rapaz. Viper, aprende comigo. Corvette é o cacete. O negócio é Viper. Nossa, o Viper é muito bom, cara. O Viper é muito bom mesmo. Eu quero passar ele sem nitro. Não, volta quinta. Se eu colocar sexta, ele morre um pouquinho. Olha isso, sem nitro. E pelo que eu vi, o carro fica mais forte, ele tem mais fôlego se eu mantiver a quinta marcha, tá? Se eu passar pra sexta, ele dá uma morridinha. Usar um nitro, vai. Aí sim. 2, 2, 2, 2, ponto 6. Acabei com a raça dele, mano. Detonado. Detonado. Essa aqui é a primeira corrida oficial do Viper, né? Nossa, acho que minha voz deu uma boa... Nossa, minha voz deu uma... Deu um pico aqui de... Estridência. Espero que eu não tenha pego no microfone. Mas é a primeira corrida do Viper. Nossa, olha a câmera fora do mapa, meu Deus do céu. Aí foi feio, aí arranhei toda a pintura. Eu fiquei brincando com ele aí, mano. O Viper anda muito mais que esse Corvette dele. Mas se fosse o Corvette Z06, a história seria diferente, cara. Porque o Z06 com nitro, ele dá mais que meu top speed. Mesmo original. O Z06, ele é mais leve, então ele tem um pouco mais de vantagem em alta, né? Não teve nem graça, mano. O Viper é muito bom, hein? Vou te contar. Tá de parabéns, cara. Naquela curvinha ali, eu joguei tudo. Achei que eu ia rodar, capotar, explodir. Que nada. Ele se manteve plantado no chão. Ou esse aerofólio faz milagre, ou o carro realmente é muito apelão. O que esse carro não faz de curva não tá escrito, é sério. Olha essa curva, mano. Eu tirei as quatro rodas do chão, e quando eu coloquei elas de novo no chão, eu continuei com tração, velho. Que loucura. Mas ele voa, hein? Ele voa. É isso aí. Coitado do The Wolf. Tomou um pau. Teve a menor chance. Menor chance. Beleza. Agora temos o Toshi pra enfrentar. O Toshi, ele é o cara que é, entre aspas, dono daquele estacionamento lá, né? E o Toshi, ele é um cara que tava no filme, né? Ele aparecia, acho que por uma cena, abrindo lá, cancela pro Twinkie e pro Chan. E o cara é, o cara é palas, mano. O cara tem um Skyline. E não é qualquer Skyline, tá? Ele é um S-Tune Nismo. Olha isso, velho. Muito louco. Inclusive, o carro dele é customizado. Eu não sabia que você podia tunar o S-Tune nesse jogo. Eu achava que ele era um carro que não podia ser tunado, porque ele é um Nismo, né? Carros da Nismo, eles não podem ser tunados, geralmente, né? Nenhum deles, até onde eu sei. Apesar que o dele pode ser que seja uma exceção, tá? São 6.500, uma batalha de destino. 3, tá? É a Batalha do Destino 3, é isso aí. Destination Battle, né? Ponto a ponto. E deixa eu ver qual é a historinha dele aqui, que tem... Puta merda, puta merda. Tem muito... Não, eu tô ferrado. Pra ler isso aqui, eu tô muito ferrado. Nossa, muita história. If you want to know what's up in the Tokyo tuning scene, Toshi is your man. Every racer on a one gun knows Toshi's hotspot. A parking garage where the best of the best gather to battle. A 10-year veteran of a major tuning company and the official announcer for the premiere drifting series in Japan, Toshi always has his finger on the pulse of what's hot. He's even served as the technical advisor for a blockbuster Hollywood film. Ah, olha só. Eu entendi a referência. As an enthusiast himself, he owns many tuned cars, including this R34. His friendly nature keeps him well-liked in the scene. But if you don't know him, you are not getting in. The last thing Toshi wants is a hotspot full of posers. Nossa, que história interessante, cara. Pelo que eu entendi, o Toshi é um cara muito bem conhecido, muito popular aqui na cena de pilotos de rua de Tóquio. Ele conhece todo mundo. Ele é um cara que organiza muita coisa. Ele é um veterano da cena de pilotos de rua, de tuning aqui do Japão, né? Todo mundo conhece o Toshi. E todo mundo conhece o Toshi's hotspot, que é aquele estacionamento que todo mundo vem correr e tudo mais. Ele que organiza tudo. Ele também trabalha há mais de 10 anos numa grande empresa de tuning, né? O jogo não fala qual que é, mas pode ser HKS, pode ser Nismo. Ninguém sabe, né? E também ele é o... Anunciador? Não é anunciador que se fala. Anunciante? Como é que se fala isso em português? Anouncer. Ele é o cara que... Ele é um dos comentaristas da série Premiere de Drift aqui no Japão. Segundo o jogo, ele também já trabalhou como Technical Advisor, né? Que é... Advisor, como é que traduz isso pra português, cara? Ele já foi conselheiro técnico de um grande filme de Hollywood. E, cara, isso aqui é claramente uma referência ao Craig Lieberman, né? O Toshi não existe na vida real, gente, mas... O Craig, ele era Technical Advisor de um blockbuster de Hollywood. Ele é um advisor de um suposto filme de corridas que se passa no Japão, que é esse filme que a gente tá jogando. É o Inception do cacete. A gente tá jogando o filme e ele, tipo, dentro do filme, o Toshi, ele é um Technical Advisor de outro filme que supostamente é o Velozes e Furiosos. É muito interessante aqui. E também ele é um grande entusiasta, tem vários carros tonados, inclusive esse R34. Ele é um cara muito amigável. Todo mundo gosta dele. Mas se você não conhece ele, você não passa, você não entra, porque ele só é amigável, ele só dá passagem, ele só dá credenciais pra quem ele conhece, pra quem ele gosta, porque a última coisa que ele quer é um hotspot cheio de poser. Então é isso, cara. A história é muito legal. Acho que foi a história mais da hora que eu vi até agora. Não só o maluco, ele é importante aqui pra cena de pilotos, como ele também é o Technical Advisor de um blockbuster de Hollywood, que é uma clara referência a Velozes e Furiosos e tudo mais. Muito legal. Vamos lá então correr com o Toshi. Bora lá. Mano, esse carro dele é muito bonito, hein? Será que esse S-Tune dele é páreo pro meu carro? Meu Viper SRT-10? Vamos ver então. Eu não vou deixar barato não, cara. Vou pisar tudão aqui. Ah, tá tocando a minha música. Legal. Vou te contar. Muito legal essa história do Toshi, velho. Muito legal mesmo. Technical Advisor. Uma clara referência ao Craig Lieberman. Podia ser o Craig, né? Imagina se tivesse o Craig nesse jogo. Seria muito legal. O Craig teria que estar pilotando o Blackbird, velho. Da Motor X. Seria muito interessante. Ele deve estar todo original, eu acho, de performance. Ele não deve ter nitro, nem nada. Ele tá tomando uma surra, cara. Engraçado. Porque, assim, por mais que o carro dele seja customizado esteticamente, já acabou a corrida? Sério? Nossa, mas já, velho. Acabou muito cedo, muito rápido. Por mais que o jogo abra essa exceção pra ele e deixe ele customizar esse carro, liberamos mais um Skyline. Um 2001 V-Spec 2. Interessante, legal, bacana. Então, gente, como eu tava dizendo, por mais que esse carro dele seja customizado esteticamente, ele não deve ter nenhuma modificação de performance, nitro, nada. Deve estar originalzão. Quer dizer, original naquelas, né? Ele é um S-Tune, deve ter seus 500 cavalos, assim, de fábrica, entre aspas, né? É um Skyline Nismo, então ele já vem tonadão. Ele é um RB28, se eu não me engano. RB28, turbina maior. É uma coisa assim. Tomou uma sova. Olha isso, cara. Quase 20 segundos ele tomou. Uma pena. Foi de Bezzi. Foi de Jeff Bezos. Nem ouvi minha música, cara. A corrida foi tão rápida que eu nem ouvi minha música. Que droga. Beleza, nosso próximo oponente aqui é o Ray, no seu Salim S21 Extreme Coupé. Um carro bem interessante, que eu gosto bastante. Caramba, é um carro muito louco. Apesar que eu não sou muito fã de Mustang, mas o Salim eu respeito, eu respeito muito. E é uma top speed battle. Caramba, aí sim, hein? Interessantíssimo. Por 7.500 dólares. Tem muita história aqui? Vamos ver. Não, tem pouquíssima história. Nossa, pouquíssima. Meu Deus. É sério que o... Não, não é possível. Não, 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 não. Não é possível. Eu não li isso, cara. Calma aí, calma aí. Tá, beleza. Vamos ver aqui. The roaring sound of a V8 is what Razor Ray lives for. If it's not from Detroit, it gets no respect from Ray. His number one goal on the one gun is to show the Japanese racers what a real import is. Whatever it takes. Entre aspas. End quote. Whatever it takes. Is his motto. Just make sure you're not in his way. Pelo que eu entendi aqui, o nosso querido Razor Ray, ele vive pra ouvir o motor V8 do Mustang dele, do Mustang Salim. E se não é de Detroit, não tem respeito do Ray. O objetivo número um dele, na One Gun, é mostrar pros pilotos japoneses o que um verdadeiro importado faz. No caso, o Salim aqui, por ser um carro americano, é importado no Japão. Whatever it takes. Tudo que dá. Mano, é tudo que dá. Eu faço o que for preciso pra mostrar pra esses pilotos japoneses o que um verdadeiro carro importado faz. E o jogo diz aqui também, só tome cuidado, só garanta, certifique-se que você não fique na frente dele. É basicamente isso. Enfim, espero que tenha dado pra entender aí o rolê. Eu dei uma travadinha ali, porque Motel e tudo mais... Cara, falar português é muito difícil, velho. É sério. Enfim, gente. Esse aqui é o Razor Ray. É isso aí. Vamos correr contra o Razor aqui. Tomara que ele não desparafuse meu cárter de óleo e roube meu carro, né, mano? E se torne o Top Racer lá, o piloto número um da Blacklist. O Razor Ray aqui. O Clarence Callahan, supostamente. Vamos lá, então, gente. Americano contra americano. É isso aí. Nossa, ele usou nitro. Beleza, então, Ray. Usa nitro aí. Não tenho medo de você, não. Meu Deus, tem curva. Droga. Eu não antecipei a curva da forma correta. Tá sem música? Por que tá sem música, velho? Ué, que estranho, mano. É. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Não. Enfim, whatever. Bugou o jogo, gente. Tá sem música. Olha. Que isso? Mentira. Já era. Meu Deus, ele... Ele é mais rápido do que eu, cara. 223 milhas? Não. Já era. Agora lascou. Eu... 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 Eu não sei o que falar, velho. 223 milhas? E agora, mano? O que eu faço? Agora lascou. Agora lascou bonito. Como é que eu vou fazer 223 milhas? E é 223.9 ainda, mano. Meu Deus. Nossa, eu consegui. Hã? Eu consegui. Caraca, que susto. Eu achei que eu não ia conseguir, velho. Eu achei que o top speed era 222, mas eu consegui fazer 229. Graças a Deus. Meu Deus. Eu fiquei desesperado por um momento aqui, mano. Sério. Quando eu vi ele fazendo 223... Mano, esse salim dele é muito rápido, cara. Esse salim dele é muito rápido. Nossa, ainda bem que eu consegui fazer, velho. Eu fiquei com medo. Eu achei que eu ia zoar o rolê. Ah, então aparentemente o... Oxe, eu liberei uma empresa? Tá bom, né? Eu liberei um blob STI. E tá sem música, né, cara? Que bosta. Mano, eu tomei um susto agora, velho. Eu fiquei um pouco... Em pânico aqui. Quando eu vi ele fazendo 223 milhas, eu falei... Mano, já era. Ferrou. O que eu vou fazer, cara? Porque eu não lembro, velho, de eu conseguir dar 229 milhas por hora com o Viper. Foi um milagre ali que eu consegui fazer. O Viper não queria perder. Ele fez... Ele teve um pouquinho a mais de gás ali no final. Só pra eu não perder essa corrida. Caramba, velho. O Viper faz milagre. Porque eu lembro que o top speed dele era, tipo, 220... 224, 23, por aí, sabe? E, tipo... Mano, fiquei com medo de perder agora, hein? Eu achei que eu ia perder. Eu já tava conformado que eu ia perder. Mas não. O Viper deu um jeito e venceu. Caramba, velho. Que sorte. Que sorte. Milagre, hein? Milagre. Agora sim, hein, gente. Finalmente, vamos enfrentar aqui o tenente do crew Team Furious. Do time Team Furious. Ficou um pouco redundante, né? O time Furioso. É isso aí. Brian O'Connor. Que seria O'Connor, na verdade, né? A pronúncia correta. Muito legal, velho. Esse Skyline dele com esse kit da C-West. Coisa linda demais. É um Skyline GTR V Spec 2. Ano 2001. São 12 mil dólares. Uma batalha de destino. Dois. É um ponto a ponto. Número dois. E olha só. Muita historinha aqui. Não tem tanta história, pra falar a verdade. E vamos começar aqui a ler um pouco da história do Brian. Porque... Droga. É o Brian. Esse meme é velho, mas eu sei. Eu tive que fazer. Droga. É o Brian. Eles disseram que ele foi fora. E, como se alguém que está no estado, sabe, essa é a verdade. Com as coisas ficam muito calorias para lidar em Miami, Brian decidiu deixar os estados por trás para o Tóquio. Uma vez no Japão, ele não o levou muito tempo For his love of racing to lead him To the used car yard To the used car yard. Ponto final. Tenho que aprender a ler ponto final. After looking over his options, He picked up this used R34 Skyline GTR V Spec 2 And got working on it. But he needed help. And that's when he found Dom. Olha só a historinha aqui do Brian. E, pelo que eu entendi, Segundo o canon dos filmes e do jogo, Isso aqui se passa logo após o Velocity Furious 2, né? Obviamente. Parece que as coisas em Miami ficaram muito difíceis para o Brian. Ficou muito complicado viver por lá. Então, meio que ele fugiu dos Estados Unidos para o Japão. E até onde as autoridades sabem, Ele sumiu e nunca mais foi visto. E ele veio aqui para o Japão fugido, né? E não demorou muito tempo para a paixão por carros dele falar mais alto. E ele visitar um pátio de carros usados E comprar esse R34 aqui, Esse Skyline GTR V Spec 2, ano 2001, Que ele comprou para fazer um projetão para montar para ele, Para andar por Tóquio. Só que, assim, ele não conseguiu se estabilizar em Tóquio Da forma que ele queria. Ele estava precisando de ajuda. E foi aí que ele encontrou o nosso querido Dom. Dominic Toretto. O que é bem engraçado, né, mano? Ele fugiu. Ele fugiu para Tóquio. E, coincidentemente, ele encontrou o Dom lá. Inclusive, eu já ouvi de muita gente Que o Brian é um dos melhores pilotos desse jogo, tá bom? Ele é bem difícil, supostamente. Eu vi muita gente falando sobre isso. Inclusive, até inscritos do canal falando que o Brian é bom. E era para me preparar. E eu já estou preparado, cara. Vamos lá, então. Eu e você, Brian. Vou enfrentar o meu ídolo aqui. Quem diria? Vamos lá, então, gente. Eu vou enfrentar o meu ídolo aqui. Meu herói, Brian O'Connor. Quer dizer, O'Connor, né? O'Connor já ia outros 500. Acho que ele mudou de nome, né? Como ele fugiu... Meu Deus, eu estou moscando aqui. Tem que trocar marcha, né, roqueiro TM? Vamos trocar marcha. Eu estou meio... Eu estou meio aqui emocionado, né? De enfrentar o Brian. Eu acho que ele trocou o sobrenome dele para não ser reconhecido aqui no Japão, né? Aí ele trocou uma letra do sobrenome dele. Não, eu tenho que me concentrar. Calma aí, velho. Calma aí. Muita calma nessa hora. E aí, Brian. Calma aí, cara. Esse teu carro anda pra cacete. Esse teu V-Spec... V-Spec 2. Mas o carro dele é bem montado, hein? Anda bem pra caramba. Meu Deus. Perdi a frente. Olha, ele é bom, cara. Ele é bom mesmo. Eu estou querendo ficar perto dele pra fazer uma thumb pro vídeo, sabe? Ô, louco. Nossa, o que que ele... Meu Deus. Ele acabou comigo aqui, cara. Ele me jogou com tudo ali. Porra, Brian. Sério, cara? Nossa, ele acabou comigo ali, mano. Ele me jogou justamente no lugar que dá pra bater o carro. É sério, Paul Walker. Deixa eu andar quinta marcha mesmo. Nossa, o Brian... Ele acabou comigo nessa corrida, cara. Caramba, Brian. Que isso? Ele me matou. Ele quis me matar. Ô, Brian. Eu não tô num carreira GT vermelho pra sofrer acidente. Caraca, mano. Ele ganhou de mim na sujeira. Ele me jogou com tudo ali. Porra, Brian. Sou teu fã, cara. Respeito teu fã. Quer saber de uma coisa, Brian? Chega de ser bonzinho. Chega de ser bonzinho. Vou me concentrar agora. Chega de querer ficar perto dele pra tirar fotinha, pra fazer thumb. Eu faço thumb depois. Ah, não. Tá com uma hora de gravação aqui. Tô sem paciência. Chega. Ah, mano. O cara tá de tiração comigo, Paul Walker. Vou ficar brincando com ele, não. Depois, em off, eu faço uma thumb. Meu Deus, eu quase bati. Nossa, eu perdi a frente ali, cara. Eu fui corrigir a frente do carro e simplesmente não deu... Meu Deus, Viper. Que isso, cara? Eu fui corrigir a frente do carro, só que não precisa corrigir a frente desse carro. Eu esqueço disso. Faz uma thumb aqui. Faz uma thumb. Vamos fazer uma thumb, então, Paul Walker. Quer dizer, Brian. Eu chamo ele de Paul Walker porque pra mim o Paul Walker é mais importante que o Brian. Vamos, então. Chega aí, então. Faz uma thumb comigo. Faz uma thumb aí comigo. Vem. Faz uma thumb aí. Fez? Não sei se fez. É bom que tenha feito. Mano, que merda. Eu perdi a frente ali. Foi culpa minha, cara. Foi culpa minha, não foi culpa do carro. Eu perdi a frente ali. Tô cansado de você, Brian. Acabou. Não foi a corrida mais linda do mundo, mas foi melhor que a última. Nossa. E sim, cara. Level 5 de Nitro e um Skyline V-Spec 2 Nur. Agora sim. Skyline Nur é comigo mesmo. Não é o M-Spec Nur, mas dá pro gasto. Até que ele correu bem, cara. Ele é bem rápido mesmo. Apesar de ter jogado sujo na primeira vez que correu comigo, né? Correu comigo a primeira vez, jogou bem sujo. Mas enfim, faz parte. A IA desse jogo é bem imprevisível mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no replay pra poder finalizar o vídeo porque eu só vou enfrentar o Dom, o chefão, o time Furioso no próximo EP, cara. Porque tá muito longo já esse vídeo. Vai ser um pesadelo pra acreditar. Meu Deus do céu. Olha ali aí. Nosso querido Brian O'Connor. Não é O'Connor. É O'Connor. Aí eu fui na fúria, cara. E pior que o Skyline dele é muito rápido, cara. Meu Viper não é brincadeira não, cara. Esse Viper meu não é brincadeira. E mesmo assim, ele chegou junto, cara. Nada mal, nada mal mesmo. Esse Skyline dele é muito bem montado e a inteligência artificial do personagem dele, por mais que ela jogue sujo de vez em quando, ela é muito boa. Aí eu perdi a frente. Eu tentei corrigir a frente, tá vendo? Não precisava ter corrigido a frente. Eu fui teimoso. Porque esse carro, ele joga a traseira, mas ele joga a traseira e na hora já se conserta sozinho. Eu quis tentar eu consertar. Só que não dá certo, cara. Não dá certo. O carro se conserta sozinho. Eu não preciso do... Qual que é o nome? Olha só a traseira do carro dele. Eu quero, tipo, eu consertar o carro. Só que ele se conserta sozinho. Aí ficou tipo um querendo consertar o outro, não deu certo. Foi que eu quase rodei. Mas eu acho que tem uma Thumb ali, hein? Eu acho que tem uma Thumb ali. Enfrentamos e derrotamos a lenda Brian O'Connor. É isso aí. Vamos sair aqui do evento. Foi uma honra correr com o senhor O'Connor. Olha só o chefão do time furioso. Dominic Toretto, o Dom. O Toretão, no seu Dodge Charger RT 440 Magnum. Que eu acho que não é o carro dele, hein, velho? Eu acho que tá errado, hein? O Charger dele era um Charger 70 e não era o Magnum. Era outra versão. Era o RT. Ele era o 4... Ah, esqueci, mano. Era o 454. Eu acho que era o 454. Não era o 440 Magnum. Enfim, whatever. Eu não sei se era esse modelo mesmo, o Dodgeão dele. E tem muita historinha aqui, será? Tem bastante história. Mas, enfim, gente. Eu vou deixar o Dom pro próximo vídeo. Porque como ele é um cara lendário também, assim como o Brian, eu acho que ele merece um episódio só pra ele, entendeu? Claro que eu não vou fazer um episódio só derrotando ele, mas eu quero começar o episódio derrotando ele e depois passar pros próximos pilotos pra enfrentar. Inclusive, o Dodge dele é todo bugado, né? O Charger dele é bugado. Vou finalizar o vídeo por aqui. Minha voz, minha garganta está cansada, porque, olha, eu vou ter que editar bastante esse vídeo. Mas é isso aí, tô com mais de uma hora de gravação. Se você assistiu até aqui, muito, mas muito obrigado mesmo. Significa muito pra mim. Se gostou, já sabe o que fazer. É nóis. Valeu. Falou. E até... Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho